Crime assustador entre avó, mãe, tio e filho na cidade de Frenocêncio, no Vale do Rio Doce. Uma mulher de 46 anos foi morta no sofá de casa. Segundo a polícia, o suspeito de puxar o gatilho é um parente. Miguel Brás volta ao vivo com outras informações dessa barbaridade. Miguel. Saulo, de acordo com a polícia militar, este crime foi registrado no bairro Independência e a vítima é Valdirene Rodrigues de Souza, de 46 anos. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava com a mulher contou que ouviu alguns disparos de arma de fogo e, em seguida, viu uma pessoa encapuzada correndo na região de um morro, bem ao lado da residência onde o crime foi registrado. Então, com medo, essa testemunha fugiu pelos fundos da casa. A polícia militar compareceu ao local e encontrou Valdirene morta no sofá. A polícia civil esteve na residência, periciou a área e constatou que a mulher foi morta com dois tiros na cabeça. Após todos os trabalhos, o corpo dela foi encaminhado para o IML aqui de governador Valadares. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, duas situações podem ter motivado este crime. A primeira, um parente da mulher teria sido agredido por membros de uma gangue voltada ao tráfico de drogas e que as agressões seriam por causa de uma dívida. E isso teria revoltado a vítima e a mulher teria proferido ameaças contra os integrantes desta facção lá na cidade de Frei Inocêncio. E ainda, o que está no boletim de ocorrência é que o principal suspeito, que é o filho da mulher, teria envolvimento com esta facção. E a segunda situação, o que consta no relatório policial, é que a vítima teria agredido uma pessoa da família e esta situação teria revoltado o principal suspeito. Portanto, a polícia militar deu sequência aos trabalhos e encontrou o jovem de 21 anos na casa de duas pessoas. Ele alegou que morava com essas duas pessoas, versão que foi confirmada por essas duas pessoas. Segundo o boletim de ocorrência, portanto, na residência foram encontradas duas armas de fogo, que é uma carabina e um revólver calibre .38 e uma sacola com várias munições. Portanto, duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia civil aqui de governador Valadares e os materiais apreendidos pelos policiais. Saulo Bernardo.